Você acha que comer e se alimentar são a mesma coisa? Na verdade não é bem assim. O hábito de comer pode ser entendido apenas como um abastecimento do corpo para suprir uma vontade. Já a ação de se alimentar é vista como forma de cuidado com nossa saúde para manter o organismo nutrido. Muitas pessoas apenas matam a fome do estômago e não nutrem o corpo corretamente. Quando a gente pensa apenas no consumo de alimentos só para agradar o nosso coladar, nós estamos deixando de ingerir nutrientes que vão fazer a diferença para manter o nosso organismo trabalhando de uma maneira ideal e equilibrada. Então é muito importante quando a gente pensa em nutrir o nosso corpo, ter uma alimentação com produtos naturais, ricos em proteínas, ricos em fibras e entender principalmente o nosso corpo. Ele dá sinais para a gente. Quando você, por exemplo, sai um pouquinho da linha diarreia, quando um pouquinho você prende o seu intestino, seu corpo vai te dando sinais do que te faz bem, o que te dá disposição. Então é muito importante você manter também os seus exames de sangue sempre em dia, porque é um tipo de exame que vai te dar realmente o que está faltando, o que não está. Sempre que estamos em busca de uma vida mais saudável, as primeiras orientações são atividade física e reeducação alimentar. No início pode parecer uma mudança difícil, mas a partir do momento que você consegue definir uma rotina de hábitos saudáveis, o corpo se acostuma rapidamente. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente, ele pensa e ele tem memória. Quando você põe o seu corpo para trabalhar dentro de uma rotina e cria hábitos para ele de uma alimentação saudável, ele entende aquilo dali com o tempo. Dentro de um mês, por exemplo, você sai da linha, por exemplo, só seis a sete dias dentro desse um mês. Quando você sai, o seu corpo entende que aquilo ali é um ponto fora da curva e ele vai tentar trabalhar, ele vai trabalhar para que retorne realmente ao ponto de equilíbrio. É quando acontece uma diarreia, é quando você passa mal, é o seu corpo te dando sinal que aquilo ali foi demais para você. Ninguém precisa estudar nutrição para saber que frituras devem ser evitadas, consumidas com cuidado, açúcares e gorduras também devem ser evitadas e consumidas com bastante cautela. Consumir mais alimentos naturais, mais proteína, mais água é importante e evitar sal, açúcar, comidas gordurosas e principalmente o álcool. E com certeza, alimentação e atividade física é o segredo para uma vida longa e saudável. É importante destacar que a nutrição é algo individual, então aquelas dietas que encontramos prontas por aí na internet podem não funcionar para você. Sendo assim, o ideal é que você procure um profissional qualificado para te orientar. Nós temos que entender que nutrição é individual, cada pessoa tem suas necessidades, cada pessoa tem aquilo que faz bem, então procure um profissional e oriente-se. O nutricionista vai alinhar a sua rotina, a sua prática de atividade física, seu metabolismo, porque nosso corpo precisa de energia, mesmo dormindo a gente está consumindo energia. Então um profissional adequado para isso, no caso um nutricionista, ele vai alinhar a sua rotina, a sua prática de atividade física com a sua alimentação e principalmente com as suas necessidades. Não deixe de procurar um nutricionista, evite pegar a dieta pronta do YouTube, porque isso aí é bem individual. Tchau!